Este filme representa qualquer pessoa viva ou morta. A Esquimja nos apresenta mais um grande sucesso do cinema. Por mais de um ano estavam circulando entre os líderes ocidentais poetos terríveis de que a União Soviética tinha estado trabalhando no que constava ser a arma final. A arma do juízo final. Os serviços de espionagem descobriram a localização desse projeto altamente secreto nas terras eternamente cobertas de neblina, abaixo dos picos árticos das ilhas Zokov. O que estava sendo construído e por que tinha sido localizado em lugar tão remoto e desolado ninguém sabia. Peter Sellers e George Scott Engel Doutor Fantástico Doutor Fantástico Doutor Fantástico Doutor Fantástico Doutor Fantástico Doutor Fantástico A CIDADE NO BRASIL 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 Tem certeza que usou o código de hoje? Sim, senhor, eu tenho. Tem que haver alguma coisa errada. Espere um pouco, já vou para aí. Talvez seja melhor pedir confirmação da base. Sim, senhor. Sim, senhor. Atenção, rapaz. Eu não sou muito de fazer discurso, mas eu tenho a impressão de que está acontecendo uma coisa muito importante. Eu tenho uma ideia do tipo de pensamentos individuais que vocês podem estar pensando. Eu sei que vocês não seriam humanos se não tivessem opiniões muito pessoais sobre combate nuclear. Mas eu quero que se lembre de uma coisa que o pessoal de casa está contando com vocês e que nós não podemos decepcioná-los. Mais uma coisa. Se isso tiver a metade da importância que eu creio que tem, eu acho que estamos na pica para as promoções e citações pessoais quando estiver tudo acabado. E isso serve para todos, sem distinção de raça, cor ou credo. E agora, vamos prestar atenção, pois temos que voar muito. Bert, posso atender? Ah, tem que atender. Alô? Ah, sim, o general Turdeson está, mas acho que no momento não pode atender o telefone. Bem, a secretária dele é a senhorita Scott. Fred, como vai? Bem, e você? Nós estávamos fazendo uma revisão nos papéis do general. Bem, sabe, Fred, ele está muito ocupado no momento, acho que não vai poder atender. Ah, um momento. General Turdeson, um tal de coronel Pantrish está telefonando. Diga-lhe que lhe que mais sabe. Fred, o general pediu se não pode tomar a ligada daqui a pouco. Oh, ele disse que não pode esperar. Não pode esperar pela natureza, pergunte o que ele deseja. Fred, o problema é que no momento o general está no banheiro. Pode me dizer de que se trata? Um momento. Aparentemente eles ouviram uma transmissão da base aérea de Purkelson há oito minutos, mais ou menos. Certo. Ela era dirigida à Esquadrilha 843 em alerta aérea. E foi traduzida como plano de ataque R. Bem, diga a ele que isso é meu... Como é o nome? O comandante de base, Ripper, será que eu tenho que pensar em tudo? Ele sugere que telefone para o general Ripper, comandante da base da 843. Oh, todas as comunicações estão suspensas. Diga para ele que tente pessoalmente. Fred, o general pede se você poderia tentar pessoalmente. Sei. Ele disse que já tentou pessoalmente várias vezes, mas que tudo está cortado. Até as linhas telefônicas normais estão cortadas. Fred, o que você acha, hein? Sim. Bem, tem certeza que é o plano R? E o que está havendo com a junta de ameaça? Nada? Nada mesmo? Eu não gosto nada disso, Fred. Eu vou lhe dizer o que é melhor fazer. Dê um golpe em Elby, Charlie, e coloque tudo em estado de alerta, ficando de sobreaviso. Depois eu procuro você. O que há? Nada. Cadê minha cueca? No chão. Onde você vai? No lugar nenhum, no lugar nenhum. Pensei que talvez pudesse dar uma espiada na sala de guerra alguns minutos para ver o que está havendo. Mas são três horas da madrugada. A força aérea não dorme jamais. Buck, querido. Hã? Eu também estou sem som. Ah, eu sei como é isso, boneca. Vamos fazer o seguinte. Você começa a contagem regressiva e o velho Buck estará de volta antes da hora de disparar, hein? Os comunas não têm respeito pela vida humana, nem pelas próprias. E por isso, homens, quero deixar bem claro a necessidade da extrema vigilância. O inimigo pode vir individualmente ou pode vir agrupado. Pode até vir usando o uniforme das nossas tropas. Mas venha como vier, precisamos enfrentá-lo. Nós não podemos permitir que consigam entrar nesta fase. Eu vou lhes dar três regras simples. Primeira, não confiem em ninguém, qualquer que seja o seu uniforme, a menos que o conheçam pessoalmente. Segunda, tudo que se aproximar a menos de 200 metros do perímetro deve levar fogo. Terceira, em caso de dúvida, primeiro atirem e depois perguntem. Bem, prefiro aceitar algumas mortes por acidente do que perder toda a base e seu pessoal por descuido. Qualquer mudança de regras deve partir pessoalmente de mim. Agora, homens, terminando, eu gostaria de dizer que nos dois anos que tive o privilégio de ser seu comandante, sempre esperei o máximo de vocês, que nunca me deram menos do que isso. Hoje, a nação está contando conosco e não vamos desabondá-lo. Deus abençoe a todos. Aqui estou falando de ataque, senhor. Estudem o plano de ataque. Para garantir que o inimigo não possa ouvir nossas transmissões nem enviar transmissões falsas, o CLM-114 deve ser ligado em todo o circuito de recebimento. O prefixo de menos fecha da base deve ser marcado no visor do CLM. Isso bloqueará todas as transmissões, com exceção das que vierem percebidas do prefixo código. Aposto para marcar o prefixo código. Certo. Pronto para marcar o prefixo código. Marcar o prefixo código. Prefixo código marcado. Trabalho o prefixo código. Prefixo código trabalho. Ligar circuitos de recebimento aos discriminadores do CLM. Todos os circuitos ligados aos discriminadores do CLM. Verificar circuitos de autodestruição. O alvo principal é um complexo ICBM Labuta. Referência de alvo Yankee, Golfo, Tango, 360. Bomba nuclear de 30 megatrons. Armada para explodir a 10 mil pés. A bomba de 20 megatrons será usada se a primeira não funcionar. Vejamos o alvo secundário. Complexo de mísseis a 7 milhas a leste de Borchov. Preferência de alvo. Novembro Bravo. Xarope 108. Para explodir a 10, eu quero dizer, a 12 mil pés. Com licença, senhor. Mas aconteceu uma coisa interessante. Ouça isso. Música. Programa normal. Acho que aquele pessoal do Pemcáguro nos deu um exercício para testar nossa prontidão. Pessoalmente, eu acho que levar as coisas longe demais. Nossos rapazes estarão dentro do raio de ação do radar russo em 20 minutos. Ouça só. Todas as estações estão com programação normal. Andráquio. Sim, senhor. Pensei que tivesse dado instruções para que todos os lados fossem revoluídos. Deu sim, senhor. Eu estava a caminho para entregá-lo quando eu liguei. Pensei comigo, nossos rapazes sendo localizados pelo radar russo daqui a 20 minutos. E achei melhor avisar o senhor, porque isso pode causar uma confusão muito grande, não? Senhor capitão. O programa de intercâmbio de oficiais não lhe dá nenhum outro interrogativo especial para questionar minhas ordens. Bem, eu sei disso, senhor. Mas achei que o senhor iria gostar de ouvir as novidades. Afinal, nós... Sejamos francos. Nós não queremos iniciar uma guerra nuclear a menos que seja preciso. Queira sentar-se. E desligue isso. É, sim, senhor. E os planos, senhor? Precisamos transmitir o código de chamada imediatamente. Senhor capitão. Os aviões não serão chamados. Minhas ordens de ataque foram dadas e elas continuam valendo. Bem, se o senhor me desculpare, segundo o meu modo de pensar, isso é uma coisa muito estranha. Sabe, se os russos estivessem atacando, a gente não estaria ouvindo as programações normais. Tem certeza disso, Mandra? Tenho toda a certeza, general. E se isso for verdade? Bem, eu acho que não estou entendendo, senhor. Porque se os russos não estiverem atacando quando o plano L for aplicado, na verdade é a sua ordem para toda a esquadrilha. Bem, eu diria que há algo muito errado em algum lugar, senhor. Por que não se acalme um pouco, senhor capitão? E deixe que eu lhe prepare um gole de álcool de cereais com água de chuva ou qualquer coisa que deseje. Obrigado, senhor. Estão aí com o senhor? Eu lhe disse para se acalmar, senhor capitão. Ninguém pode fazer nada a esse respeito. Sou a única pessoa que sabe as três letras do código de chamada. Então, precisa insistir que os entregue, senhor. É? Devo entender que está ameaçando um colega oficial com uma arma, senhor. Mandrake, suponho que nunca tenha pensado que enquanto estamos batendo papo agradável, uma decisão está sendo tomada pelo presidente e pelos chefes reunidos na sala de guerra do Pentágono. E quando eles perceberem que não há possibilidade de chamar a esquadrilha, só ficará aberta uma possibilidade de ação. Guerra total. Mandrake, lembra-se do que Clemençor disse da guerra? Não, eu acho que não, senhor. Não. Dizem que a guerra é importante demais para ser deixada aos generais. Quando disse isso, há 50 anos, talvez tivesse razão. Viu? Mas hoje a guerra é importante demais para ser deixada aos políticos. Eles não têm tempo, nem treinamento, nem inclinação para raciocínios estratégicos. Eu não posso mais ficar sentado vendo a infiltração comunista, a doutrinação comunista, a subversão comunista e a conspiração comunista internacional solapando e sujando todos os nossos fluidos vitais. Staines, todos estão aqui? Senhor presidente, o secretário de Estado está no Vietnã, o secretário da Defesa no Laos e o vice-presidente na cidade do México. Podemos entrar em contato com eles a qualquer hora, se for necessário. Os subsecretários estão todos aqui, é claro. Certo. Bem, general, da lição, o que está acontecendo? Senhor presidente, há uns 35 minutos, o general Jack Ripper, comandante-geral da base aérea Burkerson, transmitiu uma ordem aos 34 B-52 da sua esquadrilha que na ocasião estavam lá em exercício especial para uma operação que chamamos de Operação Essa Vai. E parece que a ordem era para que os aviões atacassem o alvo no interior da Rússia. Os aviões estão completamente equipados com armas nucleares com uma potência média de 40 megatons cada. O mapa central da Rússia indicará a posição dos aviões. Os triângulos são os alvos principais e os quadrados os alvos secundários. A esquadrilha vai entrar no campo de ação do radar russo em 25 minutos. General Tordeson, eu acho isso muito difícil de entender. Eu tinha a impressão que era a única pessoa com autoridade para ordenar o uso de armas nucleares. Tendo razão, senhor. O senhor é a única pessoa autorizada. E apesar de detestar julgar antes de saber todos os fatos, se está começando a me parecer que o general Ripper excedeu a sua autoridade. Parece mesmo. Muito além do ponto que eu acreditava ser possível. É. Bem, talvez esteja esquecendo as condições do plano R, senhor. Plano R. O plano R é um plano de guerra de emergência no qual um comandante dos escalões inferiores pode ordenar retaliação nuclear depois de um ataque de surpresa se a cadeia do comando normal for interrompida. O senhor o aprovou, deve estar lembrado. Com certeza se lembra, senhor, quando o senador Beaufort fez aquele escândalo sobre a nossa falta de credibilidade. O plano R pretendia ser um tipo de defesa retaliatória. Defesa? Bem, admito que o elemento humano parece ter falhado aqui, mas a ideia era desencorajar os comunas da esperança de poderem acabar com o Washington e com o senhor como parte de um ataque de surpresa e escapar a retaliação por falta de comando e de controle. Bem, creio que os aviões voltarão automaticamente quando tiverem atingido seus pontos de limite. Ah, não, senhor, eu acho que não. Sabe, os aviões já estavam no ponto de limite quando a ordem foi transmitida. E desde que ultrapassem o ponto de limite eles não precisam de mais ordens para continuar até que atinjam o alvo. Então por que não transmitir uma mensagem cancelando as ordens? Eu acho que é impossível a comunicação com a esquadrilha. Por quê? Como deve se lembrar, senhor, um dos pontos do plano R ordena que assim que o código de comando for recebido todos os rádios normais da aeronave sejam ligados a um aparelho especial que creio se chamar CRM114. Para impedir que o inimigo transmita ordens falsas ou contraditórias o CRM114 está preparado para não receber nada. A não ser que venha precedido pelo código de grupo correto de três letras. Então quer dizer, general Thurston que o senhor é incapaz de chamar de volta a esquadrilha? Mais ou menos isso. No entanto, estamos experimentando todas as combinações possíveis de três letras. Mas desde que são 17 mil possibilidades nós vamos demorar uns dois dias e meio para transmitir todas. Quando disse que os aviões vão entrar no raio do radar russo? Daqui a uns de oito minutos, senhor. Entrou em contato com o general Ripper? Ah, não, senhor. O general Ripper fechou a base e cortou as comunicações. Onde conseguiu as informações? O general Ripper chamou o quartel general estratégico da Força Aérea logo depois de ter dado as ordens. Eu tenho uma parte da transcrição da conversação. Se quiser que eu leia. Leia. Sim, senhor. O oficial do dia pediu ao general Ripper que confirmasse o fato de que tinha dado ordens de ataque. E ele respondeu Sim, senhores. Não há nada a fazer e ninguém pode chamá-los de volta. Pela nossa pátria e pelas nossas tradições sugiro que mandem o resto de nossas forças atrás deles. Ou seremos totalmente destruídos pela retaliação russa. Meus rapazes lhes darão um excelente início. Mil e quatrocentos megatons. E agora não vão mais poder detê-los. Portanto, vamos com isso. Não há outra escolha. Com a vontade de Deus venceremos na paz e na liberdade longe do medo e com muita saúde na pureza e na essência dos nossos fluidos naturais. Deus abençoe a todos. E desligou. Ainda estamos tentando descobrir o sentido da última frase, senhor. Não há nada para descobrir, general Tordeson. Esse homem é claramente um psicótico. Bem, eu não jogaria de imediato, senhor, até saber de todos os fatos. General Tordeson, quando instituiu os testes de confiança humana, garantiu-me que não havia possibilidade de acontecer uma coisa dessas. Bem, eu não creio que seja justo condenar todo um programa por causa de um só deslize. Quero falar pessoalmente com o general Ripper ao telefone. Receio que seja impossível. General Tordeson, estou cada vez menos interessado no que o senhor considera possível ou impossível. general Tordeson. General Tordeson. Sim, senhor. Há alguma unidade do exército estacionada perto de Burpelfont? Eu vou verificar, senhor. Alô. Eu disse que não ligasse para cá. Você sabe onde eu estou? Está bem, mas escute, eu não posso conversar agora. O presidente precisa de mim. Senhor presidente, eu me estou achando da defesa civil. Claro que eu preferia estar aí. Mas claro que não é só físico. Eu respeito muito como ser humano. Um dia você vai ser a senhora Buck Tordeson. Está bem, está bem. Escute, trate de dormir, querida. Buck estará aí assim que seja possível. Está bem. A boneca, não esqueça de fazer as suas orações. Aparentemente, a 23ª divisão está estacionada a 7 milhas em Alvarado. General Faceman, quero que ela penetre na base, localize o general Rippert e o coloque em contato telefônico comigo. Sim, senhor. Senhor presidente, eu posso falar. Em estado de alerta é procedimento comum o fechamento da base que fica guardada pelas suas tropas de segurança. Qualquer força que tenha que entrar certamente terá que sofrer muitas baixas. General Tordeson, com todo o respeito ao seu grupo de defesa, meus rapazes podem me cuidar com eles sem muito trabalho. Senhor presidente, há uns pontos que eu gostaria de esclarecer, se possível. Fale, general. Primeiro, nossas esperanças de chamar a Esquadrilha 843 estão sendo reduzidas a uma margem de possibilidades mínimas. Segundo, em menos de 15 minutos os comunos estarão fazendo contato pelo radar com os aviões. Terceiro, quando fizerem isso vão ficar totalmente malucos e vão contra-atacar com todas as forças. Quarto, se antes disso não fizermos nada para acabar com suas capacidades retaliatórias, seremos totalmente aniquilados. Bem, quinto, se, por outro lado, lançarmos um ataque geral coordenado a todos os seus campos de pouso e bases de mísseis, teremos uma boa chance de pegá-los de calças curtas. Ora, nossa superioridade em mísseis é de 5 por 1. Podemos facilmente designar 3 mísseis para cada alvo e continuar com uma força de reserva para qualquer contingência. Esse estudo, um estudo não oficial que fizemos para essa eventualidade mostrou que poderíamos destruir 90% da capacidade nuclear deles. Portanto, nós venceríamos sofrendo apenas perdas modestas, motivadas pelas forças remanescentes que estariam desorganizadas sem coordenação. General, a política de nossa nação permite que iniciemos um ataque com armas nucleares. Bem, senhor presidente, parece que o general Ripper já invalidou essa política. Isso não foi um ato de política nacional e ainda temos várias alternativas à nossa frente. Senhor presidente, estamos rapidamente chegando ao momento da verdade como seres humanos e com relação à vida da nossa nação e a verdade nem sempre é agradável. Mas agora é necessário fazer uma escolha, escolher entre duas consequências de guerra igualmente lamentáveis, mas mesmo assim distintas dentro da violência de uma guerra. Queremos ver 20 milhões de pessoas mortas ou queremos ver a morte de 150 milhões? Está falando em assassinato em massa, não em guerra, general. Senhor presidente, eu não estou dizendo que a gente não iria sofrer, mas eu calculo por alto as perdas em 10 a 20 milhões no máximo, dependendo da nossa sorte, claro. Eu não irei para a história como o maior assassino de massas desde Adolf Hitler. Talvez fosse melhor, senhor presidente, o senhor se preocupar mais com o povo americano do que com a sua imagem nos livros de história. General Turnerson, eu acho que o senhor já falou o suficiente, muito obrigado. Senhor presidente, o embaixador está esperando. Ótimo, alguma dificuldade. Ele está brigando por causa dos policiais armados. Não podemos fazer nada, mandem trazê-lo para cá imediatamente. Sim, senhor. Ele é embaixador da Pússia, senhor presidente? Isso mesmo, general. Eu devo entender que o embaixador russo vai ser admitido na sala de guerra? Isso mesmo, ele virá aqui por minha ordem. Eu não sei como dizer isso, senhor presidente, mas imagine que falha tremenda isso abriria na nossa segurança. Eu quero dizer, ele veria tudo, ele veria o grande quadro. A ideia é exatamente essa, general. Essa é exatamente a ideia. Sênes, ligue-me e compre-me aqui e sorte na linha direta. Verificar e surto de primeiros socorros. Vocês vão encontrar uma automática calibre 45, duas caixas de munição, rações concentradas para quatro dias, um pacote de remédios contendo antibióticos, morfina, pílulas de vitaminas, estimulantes, soníferos, tranquilizantes, uma combinação miniatura de bíblia e dicionário inglês russo, cem dólares em rublos, cem dólares em ouro, nove pacotes de goma de mascar, uma caixa de pó de arroz, dois batons, e pares de meia de nylon. Hoje é um sujeito que poderia passar um bom fim de semana com tudo isso. Não tem peixe fresco? Eu creio que não, senhor. E ovos frescos? Ah, sim, senhor. Eu quero ovos cozidos e, por favor, traga-me charutos de Havana. É só isso que quer, senhor? Sim. Eu vou cuidar disso. Experimentiu desses charutos da Jamaica, embaixador, são muito bons. Obrigado. Eu não sustento o trabalho de fantoches imperialistas. Oh, só de fantoches comunistas, não é? Senhor presidente, vai deixar que esse comunista nojento comigo e assim se mata a gente. Senhor presidente, não conseguimos ligação com o premier Kissoff no Kremlin. Dizem que não sabem onde ele está e que não votará antes das duas horas. Tente ver o oito, cinco, quatro, três, vosso contente. Nunca o encontrariam no escritório, senhor presidente. Nosso premier é um homem do povo, mas também é um homem, se entende o que eu digo de forma comunista ateu. O que foi que eu disse que o premier Kissoff é um comunista ateu e nem o culoso que eu peço o momento que tomou. Senhor presidente, eu creio que estamos conseguindo a ligação. Não pode pegar aqui, estamos na sala de guerra. O que está vendo? Exige uma explicação. Esse idiota tentou colocar essa ridícula câmera em mim. Não venha com isso, seu comunista. Veja, senhor presidente, esse rato espião estava tirando fotografias com isso, do grande quadro. Senhor embaixador, esse idiota tentou colocar essa câmera ridícula em mim. É mentira, eu vi fotografando. Senhor, isso é inconceguível. Nunca soube de um procedimento assim na sala de guerra. Senhor presidente, acho que estamos conseguindo a ligação. A gente tem que respeitar estes comunas. É. Puxa, aqueles caminhões parecem de verdade, não parecem? onde será que eles conseguiram? Devem ter comprado em alguma loja de descendentes do exército. Bem, abram fogo a 200 metros. E beleza do exército. G também devemos Diga-lhe onde você está e que entrará na conversa se eu disser algo mentiroso. Mas, por favor, não diga mais do que isso. Alexi, Alexi, por favor, eu lhe peço. Não tem telefone. Alexi, por favor, lhe lhe um telefone a ele. Alô? Ei, alô, alô, Dmitry. Alô, Dmitry. Ouça, eu não estou ouvindo bem. Será que você podia baixar um pouco a música? Alô, assim está melhor. Sim, é. Ótimo. Agora estou ouvindo, Dmitry. Estou ouvindo você muito bem. Você também está me ouvindo bem? Ótimo. Bem, como você diz, nós estamos nos ouvindo muito bem. Ótimo. Bem, é bom saber que você está bem. Eu também estou bem. Concordo com você. É ótimo estar bem. Agora, ouça, Dmitry. Você sabe que sempre conversamos sobre a possibilidade de haver algo errado com a bomba. A bomba, Dmitry. A bomba de hidrogênio. Pois bem, acontece que um dos nossos comandantes teve um problema e ficou com a cabeça um pouco abalada. Sabe, ficou maluquinho e fez uma coisa maluca. Bem, eu vou lhe contar o que ele fez. Ordenou que os aviões dele bombardeassem o seu país. Bem, deixe-me terminar, Dmitry. Deixe-me terminar, Dmitry. Bem, olhe, como acha que eu estou? Pode imaginar o que eu estou sentindo, Dmitry. Por que acha que telefonei para você? Só para lhe dizer alô? Claro que eu gosto de conversar com você. Claro que eu gosto de lhe dizer alô. Agora não, em outra ocasião, Dmitry. Estou lhe telefonando para dizer que aconteceu uma coisa horrível. É um telefonema, amigo? Claro que é um telefonema, amigo. Ouça, se não fosse amigo, você não estaria recebendo? Para atingirem os alvos, eles vão demorar mais uma hora. Ouça, eu tenho certeza, Dmitry. Eu discuti tudo com o seu embaixador. Não é um truque. Bem, eu vou lhe dizer. Gostaríamos de dar à sua força aérea uma lista completa dos alvos, os planos de voo e os sistemas de defesa dos aviões. Sim. Digo, se não conseguiremos chamar os aviões de volta, eu acho que vamos ter que pedir que vocês nos ajudem a destruí-los, Dmitry. Eu sei que estão os nossos rapazes. Está bem, diga-me com quem devo falar. Com quem devemos falar, Dmitry? O que? O povo? Desculpe, a ligação está ruim. O quartel-general de defesa da força aérea do povo. Onde é que fica, Dmitry? Em Osnick, certo. Sim. Você telefonará antes para eles? Aham. Aham. Olha, será que você teria o telefone de lá, Dmitry? Bem, o quê? Ah, sei. É só pedir informações em homens que há... Ah, sim. Eu sinto muito. Eu também sinto muito, Dmitry. Está bem. Você sente mais do que eu. Mas eu também sinto. Sinto tanto quanto você, Dmitry. E não vai me dizer que você sente mais do que eu, porque eu sou capaz de sentir tanto quanto você. Está bem. Então, nós dois sentimos. Está bem. Sim, ele está aqui. Sim, ele quer falar com você. Um momento. E aí, ele está aqui. Sim, ele está aqui. Sim. 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 Idiotas. Loucos, idiotas. O que houve? A máquina do juízo final. A máquina? A máquina do juízo final? O que é isso? Uma arma que destruirá toda a vida humana e animal na terra. Toda a vida humana e animal? Mandar aqui. Sim, Jack. Você já viu um comuna beber um copo d'água? Bem... Não, eu nunca vi. Acho que nunca vi, Jack. Vodka. É o que eles bebem, não é? Água nunca. Bem... Acho que é o que eles bebem, sim, Jack. Em nenhuma ocasião, o comuna bebe água e não é sem razão. É... Eu... Eu... Eu não... Eu não entendo onde você quer chegar, Jack. Água. É na água que eu quero chegar. Mandrake, a água é a fonte da vida. Sete décimos da superfície da terra é água. E você sabia... Que setenta por cento de você é água? Meu Deus. E como seres humanos... Você e eu precisamos de água pura para reabastecer nossos preciosos fluidos vitais. É? Está entendendo? Sim. Mandrake... Mandrake nunca quis saber. Por que eu só bebo água destilada? Ou água de chuva? Ou álcool de cereal puro? É bem... Eu... Já tive curiosidade, sim, Jack. Já ouviu falar de uma coisa chamada fluorização? Fluorização da água? Ah... Sim, sim. Eu já ouvi falar, sim, Jack. Já ouvi falar. E o que é? Eu... Eu não sei o que é. Eu não sei, não. Não sabem. A fluorização é o plano comunista mais concebido e perigoso que já enfrentamos. Esse jogo é pra dois, soldado! Bom tiro, soldado! Mandrake! Vem cá! Você está me chamando, Jack? Vem cá e me ajude com essa munição. É... Eu... Eu... Eu não tenho muita experiência com esse tipo de máquina, Jack. Eu só sabia apertando os botões do meu velho Spitfire. Mandrake! Em nome de Sua Majestade e do Congresso Continental, venha me ajudar com esse tipo de munição. Vem cá! Jack! Eu... Adoraria ir. Mas aconteceu uma coisa. A mola da minha perna se quebrou. O quê? A... A mola quebrou. Eu nunca lhe contei nada, mas... A perna é artificial. Oh, céus. Quebrada. Acabada. Tá. Mandrake! Os casacos vermelhos estão chegando. Vem cá! Quando ela é detonada, produz uma precipitação radiativa fatal. E dentro de dez meses, a superfície da Terra estará tão morta como a da Lua. Ah, vamos nessa testa. Que é ridículo. Nossos estudos mostram que a pior precipitação em duas semanas atinge o limite de segurança. É claro que nunca ouviu falar do cobalto-tório-G. Que negócio é esse? O cobalto-tório-G é uma meia-vila radioativa de noventa e três anos. Se você pegar cinquenta bombas H de cem megatons e encavá-las com cobalto-tório-G, quando elas explodirem, produzirão um sinal do juízo final. Uma nuvem radioativa legal que envolverá a Terra durante noventa e três anos. Agora, que invencionista comunista. Afinal de contas... Não estou entendendo uma coisa, Alexo. O premier ameaça explodir isso se os nossos aviões continuarem o ataque. Não, senhor. Não é coisa que um homem pode fazer. A máquina do tempo foi preparada para detonar automaticamente. Mas com certeza é possível desarmá-la. Não. Ela foi preparada para quando alguém tentar desarmá-la e explodir. Automaticamente? Está claro que é um turco comunista. Estamos perdendo tempo precioso. Vejam o grande quadro. Eles estão querendo acabar conosco. Mas isso é absoluta loucura, embaixador. Por que iriam construir uma coisa dessas? Alguns de nós foram contrários a ela. Mas no fim não conseguíamos mais aguentar a despesa causada pela corrida do exército. A corrida para o espaço. A corrida para a paz. E ao mesmo tempo nosso povo reclamava mais meias de nylon e mais máquinas de lavar. Nosso esquema de juízo final custou-nos uma pequena fração do que estávamos gastando em nossa defesa em apenas um ano. Mas o fator decisivo foi nós termos sabido que o seu país estava trabalhando no mesmo sentido. Tivemos medo da corrida para o juízo final. Isso é absurdo. Nunca aprovei uma coisa dessas. Ficamos sabendo pelo New York Times. Doutor Fantástico, estamos trabalhando em algo assim? Um momento, senhor presidente. Com a autoridade que me confere a cargo de diretor de pesquisa e desenvolvimento de armas, encomendei o ano passado um estudo desse projeto à corporação Blend. Baseado no resultado do estudo, minha conclusão foi que o projeto não era prático por razões que neste momento devem ser muito óbvias. Então quer dizer que eles podem ter construído uma coisa dessas. Senhor presidente, a tecnologia exigida está dentro das possibilidades de qualquer pequeno poder nuclear. Basta apenas a vontade de fazê-lo. Mas como é possível que ela seja disparada automaticamente e ao mesmo tempo seja impossível de ser desligada? Senhor presidente, não apenas é possível, é essencial. É nisso que se baseia a ideia da máquina, sabe? A repressão da arte de produzir no cérebro do inimigo o medo de atacar. Por isso, por causa dos processos de decisão automáticos e revogáveis que regulam a atividade humana, a máquina do juízo final é aterrorizante e simples de entender e completamente crível e convincente. Puxa, seria bom se a gente tivesse uma dessas armas extensas, hein? Mas isso é fantástico. Como pode ser detonado automaticamente? Bem, isso é espantosamente simples. Quando a gente quer enterrar as bombas, não há limite de tamanho. E elas são ligadas a um gigantesco complexo de computadores. Então, um conjunto específico e definido de circunstâncias nas quais as bombas devem explodir é programado em fita de um banco de memória. Fantástico! Que nome é esse? Parece que não é alemão, hein? Ele mudou quando o sinatório foi analisado, enquanto se chamava Mercktele. Mas uma coisa eu não entendo, senhor embaixador. Um alemão com outro nome, hein? Toda intenção da máquina do juízo final se perde se ela... Se manteve segredo, então por que não anunciaram ao mundo? Deveria ser anunciada na reunião do partido na segunda-feira. Como sabe, eu prendi a dar as surpresas. Música 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 Vem cá, Mandar. Vem cá, Mandar. Fica aí. Fica aí. Fica aí, aí está bom. Jack, você não acha que é melhor a gente ir para o outro lado, longe desses cacos de vírus, hein? Não, não, não. Estamos muito bem aqui. Mandar, sabe que além da florezação da água, está havendo estudos para a florezação do sal, da farinha, das frutas, sucos, sopas, açúcar, leite, sorvete. Sorvete, Mandar. Sorvete das crianças. Meu Deus. Sabe quando a florezação começou? Não, não sei. Não sei, Jack. 1946. 1946 Mandar aqui. Isso coincide com a nossa conspiração comunista de após-guerra, não? É incrivelmente óbvio, não é? Uma substância estranha introduzida em nossos preciosos fluidos vitais, sem o conhecimento do indivíduo e certamente sem nenhuma escolha. É assim que seus comunas durões trabalham. É, Jack, Jack, ouça, diga-me, Jack, diga-me, quando você, quando você começou a desenvolver essa teoria, Jack? Bem, eu comecei a notar isso, Mandar aqui. Durante o ato do amor, é uma profunda sensação de fatiga, uma sensação de grande vazio. Por sorte, eu consegui interpretar corretamente essas sensações. Perda de essência. Hein? Garanto que não formará acontecer. As mulheres, elas sentem meu poder, procuram a essência da vida. Eu não evito as mulheres, Mandar aqui. Não? Mas eu lhes nego a minha essência. Sim, 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 Jack. Companha! Cessar o fogo! Cessar o fogo! Cessar o fogo! Eu acho que os rapazes se renderão. É, acabou. Agora, Jack, ouça. Enquanto há tempo, eu lhe peço. Vamos chamar a esquadrilha e... Os rapazes eram como meus filhos, Mandar. Jack. E agora me abandonar? Não, 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 Jack. Não foi isso, não. Sou certo de que eles deram o máximo. E também sou certo de que todos eles morreram pensando em você, hein, Jack? Pensando em você. E se um pouco d'água escapou? E certamente nunca se pode ter certeza sobre esse tipo de coisa, mas olha pra mim agora. Eu pareço estar repugnante e embaçado. Olha pra mim, Jack. Hein? Olha. Hein? Hein? Eu bebo muita água, você sabe. Sou o que você chamaria de um homem de água, Jack. Eu sou. E posso jurar, meu caro. Posso jurar que não há nada de errado com os meus ruídos e tais. Nada errado, Jack. Mandará que você foi prisioneiro de guerra. É bem, Jack. O tempo está ficando meio... O quê? Você foi prisioneiro de guerra. Ah, sim. Pra dizer a verdade, eu fui, sim. Eles o torturaram? Sim, torturaram. Eu fui torturado pelos japoneses, se quer saber. E não é uma história bonita, Jack. É, o que houve? É bem, eu não sei, Jack. É difícil pensar numa circunstância dessas, mas... Bem, aconteceu que eles... eles acabaram me pondo na velha ferrovia Rangon e Chinawa. E eu acabei colocando trilhos de estrada de ferro pra eles. Olha, eu quero saber se quando torturaram, você falou? Oh, não, não. Eu, eu... Bem, eu não creio que quisessem que eu falasse. Não creio que quisessem que eu dissesse alguma coisa. Os porcos apenas queriam se divertir um pouco. E é engraçado que eles fabricam câmeras tão boas. Sabe, esses palhaços aí de fora vão me espremer muito daqui a pouco pra saber o... o código. É. Sim, eu acho que você... eu acho que você tem razão a esse respeito. Não sei se vou aguentar as torturas. Bem, é claro que ninguém pode responder a isso, rapaz. E meu conselho, Jack, é que me dê o código agora. E se esses demônios voltarem e tentarem alguma coisa, nós nos enfrentaremos juntos, meu velho, como estávamos fazendo há pouco, né? Com você, Namir, e eu cuidando da munição ao seu lado, Jack. Ao meu lado, você disse. Eu estava lá, Jack. Jack, salve, Mandrake. Acontece que eu acredito em outra vida depois dessa. E sei que terei que responder pelo que fiz. Acho que posso. É, bem, claro que pode, Jack. Claro que pode. Pode sim. Eu também sou religioso, você sabe, Jack. Acredito em todo esse tipo de coisa. Espero que você saiba, Jack. Ah, não sei o que eu sou, não, Jack. Sim, sabe o que eu espero. Não, 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 aqui não, Jack. Deixa eu me cuidar disso pra você. Eu cuido disso. Jack, sabe o que eu espero, não? Espero que me dê o código, rapaz. É isso que eu espero. Ah, você vai se limpar um pouco, não? É uma boa ideia. Uma boa escovadela e um pouco de água no pescoço sempre faz maravilhas para a gente, Jack. A gente se sente bem. Pede o que precisamos, Jack, de água no pescoço e do código. Que tal se eu fizer um jogo de adivinhação com você, meu velho? Tentarei adivinhar. Tentarei adivinhar qual é o código. Compilou o navegador. Já estou com os dados sobre combustível. Temos o total de 109 mil. 79 mil nos principais e 30 mil nos auxiliares. Isso significa cerca de 7 horas e 15 minutos de voo a partir de agora. Aviso ao capitão. Localizei um ponto não identificado no radar. Distância 60 milhas. Velocidade aproximada, Mach 3. Parece um míssil ao nosso encalço. Confirmado. É mesmo um míssil. Começar a ação evasiva já. Míssel diminuindo distância. Distância 50 milhas. Continuar a ação evasiva. Fechar a ICM para impedir perseguição. ICM fechado para impedir perseguição. Míssel continuando, seguindo e se aproximando. Distância 40 milhas. Continuar a ação evasiva. Respostador eletrônico já em ação. Míssel ainda no seguindo. Diminuindo distância. Está 30 milhas. Míssel continua se aproximando. Continuar a ação evasiva. Distância 20 milhas. Míssel continua se aproximando diretamente. Abrir porta de ataque ao básico. Porta de ataque aberta ao máximo. Distância 10 milhas. Treino do míssil desviando-se. Continuar a ação evasiva. Desvio aumentando. Distância 8 milhas. Desvio continua aumentando. Distância 6 milhas. Míssel continua o desvio. Distância 4 milhas. Distância 2 milhas. Míssel continua a desviar. Míssel continua a desviar. Distância 1 milha. Míssel detonou. Poling odd. Usada na volta para o foco. Cortado. Recalcular força essencial. Pola que é pra vo... Força essencial recalculada. Ligar a porta de emergência Extintores, pronto Transferir ligações Transferidas, reforçar as bombas, pronto Válvulo de combustível 3, 4 e 6 Quero força máxima, pronto Paz na terra Paz na terra Paz na terra P.O.E. P.O.E. Vá levantando as mãos Que diabos pensa que está fazendo, abrindo caminho a tiro? Quem é o senhor? Eu disse vá levantando as mãos Que fantasia é essa, seu moço? A quem está se referindo? Este é o uniforme da RAF, senhor Eu sou o capitão Lionel Mandrake Sou oficial executivo do general Ripper Onde está o general Ripper? Está morto, no banheiro Onde fica o banheiro? Primeira à esquerda Olha, eu nem sei que brincadeira estúpida é essa Mas eu tenho um bom palpite a respeito do código de chamada E tenho que entrar em contato com o cartel general imediatamente Disse para ficar com as mãos para cima E trata de ficar Vamos Tem alguma testemunha? Testemunhas? O que está falando? Testemunhas? Ele se matou Enquanto se barbeava, hein? Olha aqui, coronel Batiguano Se é esse mesmo o seu nome Eu estou dizendo Que tem um palpite muito bom Eu o acho, espero, imploro Sobre o código de chamada É um tipo de coisa que ele vivia repetindo É uma variação de base da terra E por isso que essência É OP, OP, é algo assim Com as mãos em cima da cabeça Comece a andar Não sabe que o general Ripper enlouqueceu completamente Enfiou toda a esquadrilha para atacar os russos Não sabia disso O que está falando? Vou lhe explicar direitinho Eu vou pegar esse telefone vermelho Que deve estar ligado com o quartel general E espero Demônios Demônios Cortado por um dos seus homens Durante essa ridícula batalha Acerto Muito bem, seu moço Eu já perdi muito tempo com você Tenho muitos homens feridos aí fora Vá andando Todo aparelho de rádio está destruído Incluindo o CRM-114 Acho que o aparelho de autodestruição foi atingido e disparou O fogo foi apagado A porta de emergência está ligada Tudo parece estar funcionando bem agora Eu espero Certo Adegador Calculei a nossa perda de combustível em aproximadamente 162 por minuto Isso nos dá um raio de ação suficiente Para atingir os alvos principal e secundário Mas não teremos, repito Mas não teremos possibilidades De atingir nenhuma base ou país nenhum No entanto, teremos combustível suficiente Para chegar ao navio meteorológico Tango Delta Nas coordenadas 003691 Dez rapazes, estamos sem três motores E com mais buracos do que uma pereira velha E o rádio quebrou Estamos perdendo o combustível E se voássemos mais baixo Teríamos que obedecer sinais de trânsito Mas levamos uma vantagem sobre os comunas A esta altura eles poderiam nos arcoar Mas certamente não podem nos localizar pelo radar Por ali Onde está me levando? Para o portão principal Coronel Coronel, eu preciso saber o que o senhor acha que está acontecendo aqui Quero saber o que eu acho? Sim Você é algum pervertido doente E acho que o general Ripper descobriu sua perversão E soube que você estava organizando algum tipo de motim de pervertidos Além disso, não sei nada sobre nenhum plano de ataque à Rússia Recebi ordens de colocar o general Ripper no telefone para o presidente dos Estados Unidos Bem, um momento Acaba de dizer o presidente O que há com o presidente? O presidente quer falar com o general Ripper, não quer? Ora, o general Ripper está morto, não está? Eu sou oficial executivo do general Por isso o presidente pode muito bem falar comigo, não pode? Ali é uma cabine telefônica, talvez ainda esteja dando linha Você quer falar com o presidente dos Estados Unidos? Não quero falar com ele, Coronel Preciso falar com ele E posso lhe garantir que se não abaixar essa arma e acabar com essa loucura toda A Corte de Investigações sobre este caso lhe dará tal sentença Que terá sorte se não acabar usando o uniforme de zelador de banheiro Nesta lei, vá Tente falar com o presidente dos Estados Unidos E se tentar alguma perversão, lhe arrebenta os miolos Telefonista, aqui está falando o capitão Lionel Mandrake Estou falando da base aérea Burkerson Olha, aconteceu um caso muito urgente e preciso de uma ligação com o presidente Merckley Mowtley no Pentágono em Washington D.F. É, Burkerson 39180 Não, estou falando sério, telefonista O presidente, sim, o presidente dos Estados Unidos Desculpe, mas não tenho troco suficiente Eu, eu, eu poderia fazer a ligação a pagar, senhorita Um momento, telefonista Não quiseram aceitar a chamada, tem 55 centavos Não pensa que vou para uma batalha com dinheiro trocado no bolso, não é? Telefonista, é possível, é, diga-me, é possível transformar a ligação em ligação simples, assim Bem, é assim como dizem, é uma, uma ligação telefone por telefone Oh, demônios, ainda, ainda faltam 20 centavos Isso era um minuto, telefonista, um minutinho, sim Coronel Quer quebrar a fechadura daquela máquina de refrigerante? Talvez ela já tropla É propriedade particular Coronel, consegue imaginar o que irá lhe acontecer com relação às suas atividades, ao seu modo de vida, a tudo Quando eles souberem que o senhor impediu um telefonema ao presidente dos Estados Unidos Pode imaginar? Vamos, arrebente, arrebente Atire, é para isso que servem as balas, não é? Está bem, eu vou pegar o dinheiro Mas se não conseguir falar com o presidente dos Estados Unidos, sabe o que irá lhe acontecer? O que? Terá que responder a frente à companhia proprietária Fala a central de comunicações da SAC O código de chamada está sendo respondido pelos elementos da esquadrilha 843 Esses são os detalhes Missões 12, 22, 30 e 38 foram destruídas pela ação do inimigo Todas as outras missões acusaram o recebimento da chamada A que fala a central de comunicações da SAC Vamos certificar Senhores, senhores Senhores Presidente Eu não sou de natureza sentimental, mas eu acho que sei o que vai no coração de todos nós Acho que deveríamos abaixar as cabeças e fazer uma oração de agradecimento pelo que conseguimos Senhor Ouvimos as asas As asas do anjo da morte Batendo sobre as nossas cabeças no vale do medo Mas o senhor ouve por bem nos libertar das forças do mal Desculpe, senhor O primeiro é que só está detonando outra vez e pulando de ódio O escapamento de combustível dos motores em atividade aumentou Agora estamos com 2, 0, 5 Temos ainda cerca de 8, 7, 9, 0 Está bem, eu confirmo 2, 0, 5 por minuto Combustível remanescente 8, 7, 9, 0 Não, não, Dimitri, deve haver algum erro Eu tenho certeza Eu, eu tenho absoluta certeza, Dimitri Um momento Sabe o que ele diz? Diz que um dos nossos aviões não voltou Diz que de acordo com as informações da nossa força aérea Ele se dirige ao complexo de mísseis em Laputa É isso impossível, senhor presidente Eu quero dizer Deixa só o grande quadro 34 aviões 30 respondeiras chamadas e 4 foram destruídos Um deles é que se dirigia a Laputa Dimitri, olhe Olhe, estabelecemos contato com todos Menos com os 4 destruídos Olhe, ele Espere um pouco, Dimitri Ele diz que a defesa aérea acusa a destruição de apenas 3 aviões O quarto pode estar apenas avariado Senhor presidente Isso está começando a me cheirar a trapaça comunista O senhor não acha e Se que o senhor estiver mentindo a respeito do quarto avião Procurando uma desculpa para nos atacar Eu quero dizer, se esse negócio continuar, estamos em apuros Dimitri, olhe, se o relatório for correto E o avião conseguir atingir o alvo Isso, 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 isso Vai detonar a máquina do juízo final Tem certeza? Tem, eu acho que você vai ter que pegar o avião, Dimitri Dimitri, eu sinto que esteja enganando o seu radar e voando baixo Mas são treinados para fazer isso Você sabe, é a iniciativa Olhe, Dimitri, você sabe para onde eles estão indo E acho que a sua força aérea toda pode interceptar um avião Olhe, não vai ser bom para nenhum de nós se a máquina do juízo final detonar, vai? Dimitri, Dimitri, não adianta ficar histérico numa ocasião dessas Dimitri, põe os pés no chão quando você estiver falando comigo Eu não estou, eu não estou Não, Dimitri, eu só estou preocupado, só isso Agora ouça, se a nossa força aérea diz que o alvo principal é laputa e o alvo secundário é borxóvel Claro, é verdade, Dimitri, você precisa acreditar Olhe, será que eu posso, Dimitri? Posso lhe dizer uma coisa? Posso lhe dar um conselho, Dimitri? Me escute, Dimitri Consente toda a sua força nesses dois setores que não poderá errar Senhor, se continuarmos a perder combustível no ritmo atual Eu suponho que só teremos 38 minutos de voo O que não nos levará ao alvo principal Maldição, rapaz, você me disse que poderíamos chegar ao principal Eu sinto muito, senhor A estimativa era baseada no quociente de perda original, não em 205 Não quero saber o que vai fazer Mas trato de fazer render até o alvo, estão vindo Desculpe, senhor, mas os totais são esses Teremos sorte se conseguirmos atingir o navio meteorológico Tango Delta Ora essa, não viemos até aqui para jogar a nossa carga na água Escute, e qual o alvo mais próximo, é? Senhor, se o quociente de perda não aumentar Teremos chance de atingir o alvo 384 Com coordenadas 003691 E possivelmente, ir de lá até o navio meteorológico Tango Delta E que alvo é esse, afinal? Esse senhor é o complexo ICBM, em Cótulas Muito bem, novo alvo designado 384, dê-me o panorama geral assim que tiver calculado tudo, está bem? Bem, vamos fazer filha, Dimitri, lembre-se, lembre-se de uma coisa Estamos nisso juntos, estamos logo atrás de vocês Dimitri, estamos com vocês o tempo todo Sim, bem, manterei a linha aberta Está bem, Dimitri General Ferguson, há realmente possibilidade daquele avião chegar ao alvo? Senhor presidente, se posso ser franco Os comunas falam muito, mas francamente eles não têm conhecimento técnico Não se pode esperar que um bando de ignorantes Entenda de uma máquina como os nossos rapazes Isso não é um insulto, senhor embaixador Digo, o senhor pegue um russo médio, todos sabemos como ele é Ora, é só olhar para ele, para os nazistas que ele matou, sem entender Quer não se afastar do assunto, general? Bem, é, senhor Quero dizer, se o piloto for bom, se ele for realmente um as Ele é capaz de levar o aparelho tão baixo É uma beleza, senhor, onde é um grande como o 52 em vão rasante o calor do seu jato Aça as galinhas do quintal Tem, mas ele tem chance de passar Se tem chance Agora É Navegadora capital Algo se aproximando Distância 10 milhas Mudança de circuito verde Para alto laranja Certo Atenção para verificação final de bombardeio Comandante Certo Desce, senhor, pronto Bombardeio pronto, major Ligar o mecanismo de disparo Equipamento eletrônico de tempo e impacto Detonador Segurança principal Equipamento eletrônico de tempo e impacto Detonador para impacto Atrasar fatura amarelo 3 Detonador para impacto Atrasar fatura amarelo 3 Teste do circuito de detonação de 1 a 4 Teste do circuito de detonação de 1 a 4 Luz acesa Teste de ligação da bomba de 1 a 4 Teste de ligação da bomba de 1 a 4 Ligar a primeira chave de largada Ligar a primeira chave de largada Colocar indicadores para desvio máximo Colocar indicadores para desvio máximo Ligar detonador para altitude zero Detonador ligado para altitude zero Desligar primeira chave Primeira chave desligada. Primeira chave. Desligar a segunda chave. Segunda chave desligada. Segunda chave. Verificar circuitos no Poço da Bomba, de 1 a 4. Major Kong, os circuitos não estão funcionando. Luz vermelha. Ligar circuitos de auxílio. Certo. Circuitos de apoio ligado, também não funciona. Ligar energia de emergência. Certo. Energia de emergência ligada, também não funciona. Acionar mecanismo manual. Certo. Também não funciona. Major Kong, o carro principal deve ter este partido. Disparar os dados e explodimos. Certo. Eles não funcionam, senhor. Os circuitos de operações vão desligados. Tome o comando, ex. Vou descer para ver o que pode fazer. Certo. Fiquem a bosta, rapazes. Eu vou abrir aquela porta, nem que seja grito. Tome o comando, ex. As referências do alvo conferem. Distância do alvo, 8 milhas. Certo. 8 milhas. Linha telemétrica do computador para circuito laranja. Linha telemétrica do computador para circuito laranja. Distância do alvo, 7 milhas. Indicador correto, menos 7. 7 milhas. Verificado o fator de aceleração GTI. Fator de aceleração já calculado. Distância do alvo, 6 milhas. Certo. Colocar o fator de alinhamento no ponto zero. Fator de alinhamento no ponto zero. Distância do alvo, 4 milhas. Certo. 4 milhas. Passar o controle para ligação manual. Controle para ligação manual. Distância do alvo, 3 milhas. Certo. O que ouve com o major comic? Senhor presidente, eu não denunciaria a ideia de preservar um núcleo de espécimes humanos. Seria muito fácil. No fundo de um poço de... Alguma mina profunda. A radioatividade não poderia penetrar em uma mina de alguns quilômetros de profundidade. É uma questão de semanas. Seria possível uma melhoria no espaço vital. Quanto tempo seria preciso ficar lá? Bem, vamos ver. Cobalto, pório, gê. Meia... Meia vida radioativa. Eu calculo, provavelmente, um 100 anos. Quer dizer que as pessoas poderiam ficar lá durante 100 anos? Não seria difícil, mas... Reatores nucleares poderiam... Desculpe, senhor presidente. Reatores nucleares poderiam fornecer energia quase indefinidamente. A vegetação poderia ser mantida em estufas. Animais poderiam ser criados e mortos. Teria que ser feita uma verificação em todas as minas do país. Mas... Mas, suponho que poderíamos achar facilmente local para alojar muitas centenas de milhares de pessoas. Eu detestaria decidir quem deveria ficar em cima e quem deveria descer. Bem, isso não seria necessário, senhor presidente. Poderia ser feito por um computador, que seria programado para aceitar dados sobre a idade, saúde, fertilidade sexual, inteligência e um resumo das habilidades necessárias. Claro que seria absolutamente vital a inclusão dos altos escalões políticos e militares, para fornecer a necessária liderança e tradição. Naturalmente, haveria muita procriação. Haveria muito tempo e pouca coisa a fazer. Mas, com condições certas de educação, e uma porcentagem de dez fêmeas para cada macho, eu calculo que isso poderia atingir a nossa população atual dentro de, digamos, vinte anos. Mas, doutor, esse núcleo de sobreviventes não ficaria tão... tão angustiado e triste que... bem, iria invejar os mortos e não querer viver. Não, senhor. Desculpe. Eles descerão para as minas enquanto os outros estiverem vivos. Não haverá memórias chocantes e o sentimento será de saudades dos que ficaram para trás. Combinado com o espírito de curiosidade e aventura! Doutor, o senhor mencionou a proporção de dez mulheres para cada homem. Acha que seria necessário abandonar a, assim chamada, relação sexual monogâmica? Eu quero dizer, no que se refere aos homens, né? Infelizmente, sim, mas será, como o senhor sabe, um sacrifício exigido pelo futuro da raça humana. E devo declarar que, como cada homem, terá que executar um serviço prodigioso nesse setor. As mulheres terão que ser selecionadas pelas suas características sexuais, que terão que ser, de natureza, muito estimulante. Devo confessar que a sua ideia é realmente excelente, doutor. Oh, obrigado, senhor. Eu, creio que devemos encarar isso do ponto de vista militar. É, eu digo, se eles guardarem algumas mãos grandes e nós não, quando eles subirem daqui a cem anos, poderão dominar tudo. Concordo, senhor presidente. Na verdade, eles podem até tentar um ataque de surpresa agora para tomar nossos poços de minas. É, eu creio que é inocência nossa, senhor presidente. Imaginar que essas novas descobertas causem mudança na política expansionista russa. Quero dizer, devemos ficar cada vez mais alertas para impedir que eles tomem as nossas minas. Para que possam procurar mais assombrosamente do que nós, tendo assim superiordade numérica quando subirem. Senhor presidente, não podemos permitir uma corrente de minas. Senhor, eu tenho um plano, mas... Mentiras! Eu posso andar! Senhor presidente, não sei onde, não sei onde, mas eu sei que ele tem que irá. Senhor presidente, não sei onde, mas eu sei que ele tem que irá. Senhor presidente, não sei onde, mas eu sei que ele tem que irá. Senhor presidente, não sei onde, mas eu sei que ele tem que irá.